Ei! Dapla, dapla, dapla! Ei! Ponto! Ponto do funk! Ei! Ei! Não, não! Youtube é ponto do funk! Mas é ponto do funk! Comentear! Ei! Vai rebolando na pica mulher Que a porra tá chegando Vai rebolando na pica mulher Que a porra tá chegando Ei! Tenta no pau de malandro Tenta no pau de malandro Ei! Tenta no pau de malandro Tenta no pau de malandro Bala na agulha? Então vai! Engatilhe! Bum! 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 Filho da puta! Mas fica de quatro no medes Cada um que nós cutuca cutuca Fica de quatro no medes Cada um que nós cutuca cutuca Ela é piranha? Ela é cachorra? Ela é uma vagabunda Agacha malha cachota Vai sobe malha cabuna Agacha malha cachota Vai desce malha cabuna Agacha malha cachota Vai sobe mexica Bum! Agacha malha cachota Vai sobe mexica Bum! 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 Engatilha a bomba da sequência de rajada Engatilha a bomba da sequência de rajada Engatilha a bomba da sequência de rajada Engatilha a bomba da sequência de rajada